Oi, 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 oi! É o meu M.E. Não tem nenhuma novidade aqui, ó lá, mesma equipe, mesmas câmeras, eu e ninguém louca. Ai, meu amor, é o nosso M.E., ele é o nosso M.E. Gente, ai peraí, que sujeira que tá essa pensão, que imundice. Meu Deus, a pensão tá imunda. Entregue as baratas. Cadê o Alejandro Ferdinando? Cadê a Cubana? É, cadê a Maricó? Não sei cadê o Alejandro, só sei que eu preciso entrar agora pra ir no trono, tá? Ou eu vou começar a soltar fogos aqui agora. Ela tá apertada agora. Vamos entrar. Vamos entrar. A rádia. Mas só está no seu. Calma, gente. Não vai destruir. Já está tudo quebrado aqui. Já está tudo de qualquer jeito. Que imundície. E ela está... Ai, meu Deus. Deixou ficar assim, meu Deus. Eita, que escuridão total, gente. Seus boletos aqui, olha. Ai, apaga aí. Que sujeira é essa, gente? Vou ficar aqui não. E nem eu. Partiu, bom. Será? Agora eu vou... Andar valeu-ao. Vem joga pra rua. Vai escolher só praneva. Vem joga pra rua, devai. Ja, deixa rau. Vem joga pra rua, devai. Vem joga pra rua, devai. Veio na barra, pela baile de rua, cala ça capa. Aqui sacam e aqui na barra, rika na barra, nerila de rua. Aqui sacam e aqui na barra, Fica louca, toda assanhada Assanhada, assanhada Oi, Kate, tudo bom? Ai, como eu tô feliz de voltar pro Meijer Cara, eu tinha esquecido de tanto gatinho que tem aqui Olha, vou te falar uma parada Eu tô tipo a Globo, assim, fazendo um remake Um atrás do outro Eu peguei geral que eu tinha arriscado da minha lista Não sobrou pedra sobre pedra Ai! Gente, isso é a ressaca Já tá querendo grudonhar em mim Fazer um café antes que ela me pegue de jeito Que o Hebron é baile de favela A Bailão é baile de favela E na rua sete Baile de favela E os meninos tem parado E ela vai E ela veio quiet E hoje eu tô fervendo E ela veio quiet E hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Porque o bicho vem Eu te levanto a calça Ah, já tô cansada Belisquetinho, bole de bonebaco, tá vendo? Belircava aí, bonebaco, ali, ó Belircava É que, Jess, tá tentando arrombar o portão da própria casa? Cara, que tá tanto tempo fechado Que tá enferrujado, né? Jess... O B.A. vai dar tétano na chave Dá não! Falar contigo, todo mundo que mora no subúrbio Tem um portão que abre o quê? No jeitinho, é, não é? É verdade Então, Jess, que esse portão é no jeitinho, assim, ó Gente... Impressão minha ou o pessoal não tá ao contrário? Porque a cozinha era lá, gente Cara, eu não posso misturar destilado com fermentado, não Jess, que é por isso que eu bebo pouco, tá me entendendo? Eu bebo um pouquinho do quente Eu bebo um pouquinho da cerveja Eu tomo um pó na coxa Sabe o que é pó na coxa? Sim, vinho com leite condensado E gelo batido Por isso que eu tomo pouco Mas hoje eu tava lá no Ceral Eu não tava a lazer Eu tava trabalhando Que eu tava de olho, ó Nos vacilão que se escriaram lá Ah, eu vi o seu trabalho lá Você grudunhada com o boy no portão Ela é traíra Eu tava lá de falsa Olha Mas vou te falar Era um traíra e tanto, hein? O que você faz com traíra daquele? Começa com catranco gostoso Depois termina com treta e tapa na cara Tipo... Assim, estilo dormindo com inimigo, né? Jess, que eu não tenho problema com isso Se ele for gostoso, eu não deixo nem ele dormir Aí, eu vou te falar Tinha vários boys que eu já tinha riscado da minha lista Que eu resgatei ontem Ué? Cadê quem seu namorado gostou? É... Religioso, o Gladiburudu Cadê ele? Então, ficou lá Entendeu? Inclusive, não tô afim de falar dele Me cria gatilho É... Vamos falar do seu Cadê Reginello? Ih, bate três berras na boca É eu, hein? Tem homem que a gente tem que esquecer Eu vou até tomar o café Que meu comum... Jéssica, minha comadre não botou a mesa do café, Jéssica Gente, isso nunca aconteceu em 12 anos de programa Gente, tá acontecendo alguma coisa com a minha comadre? Só pode ser Não tem problema, não Eu vou fazer o cafézinho gostosinho pra gente Minha comadre não deve ter feito café, sabe por causa de quê? Que ela tá cansada da viagem Gente, que decadência Fora o cheiro de mofo que tá aqui nessa pensão, hein? Ó, precisamos dar uma geral aqui É uma louraça dozebú, provocante Uma louraça no cifé, acessona Uma louraça satanágica, acessona e provocante Que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas becas Coisas com ambientes bordadas Calcinha de morango, calcinha geladinha Calcinha de rindinha Calcinha de morango, calcinha geladinha Calcinha de rindinha Espeito também Encarnação do mundo pão Casada com o figurão contra a benção Foi famosa por andar no cavalo branco Pelas mentes suburbanas Foi famosa por andar no cavalo branco Pelas mentes suburbanas Toda nua Toda nua Toda nua Toda nua Mapa no figurão Foi pra Copacabana Roubando a jubilinha E pelo rádio da polícia Lambando seu recado Pelo rádio da polícia Lambando seu recado Get out Get out Get out Get out Pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio Pelo rádio, pelo rádio da polícia Lambando seu recado Alô, polícia Eu tô usando Um aux dar O zaa Como é que sou certo? Alô, polícia. Eu tô usando. Como é que sou certo? Alô, eu sou certo? Alô, eu sou certo? Alô, polícia. Polícia, pode vir. Alô, alô, polícia. Eu sou a Ferdinanda Godiva do Meia. E eu tô usando um ex-socé. Calcinha! Meu nome é Cátia Flávia. Eu vou te pão virar já. Me escondi aqui em Copa. Ai, gente. Atenção, data Folha, Ibope e BGE. De olho no número, Jéssica, porque a única conta que eu sei fazer é da multiplicação. Mas na audiência, viado. Ou eu não me chamo Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampeca, Dela Tuz, Tony de Bouda. Agora eu trouxe, meu enviado. Deu nome e sobrenome. Dei o nome. Mas, ó, não trago boas novas, hein? O que é isso? Um taco? Um taco, exatamente. E, ó, quase me tombou, tá? Gente, o tempo que nós passamos fora, a cara tá precisando de uma guaribada. Olha ali, a porta do armário. Gente, que decadência. Agora, cadê a dona Jó? Porque é ela que cuida dessas coisas, né? Não seria você o zelador? Amor, eu não sou zelador, Jéssica. Aliás, eu só topei voltar aqui pro Mér pra reassumir o meu cargo de concierge. Merde nada. E como é que se reassume um cargo que nunca ocupou? Ai, Tereza, dá um tempo, garota. Tá falando demais. Olha só, gente, eu acho, sim, que dona Jó, depois que virou psicóloga, ela esqueceu um pouco da gente. Ela passou a cuidar mais dos outros do que da própria família. Vocês não acham? Eu acho totalmente, concordo plenamente. Olha ali, nem botou o café da manhã pra gente, tá? Aliás, eu queria saber, cadê a minha mãe? Ai, gente, mas quer saber? Caguei. Eu tô procurando no mesmo é Reginel. Vocês viram ele por aí? Ih, nunca vi, né? Eu vi, né? Outros falam, não, quero saber ter révelo de quem sabe. Eu tô de saco cheio de X-9 na minha vida. E cara! E agora, Ultra Benio. Tudo bem! Pbijum! gat ça! Até. Tchau! E aí E aí Isso tem chega...